Desafio causa dano a oponentes em até 30 segundos após usar um fortátil, 50 de dano, 15 mil XP que você vai receber. Não esqueça, antes de você fazer esse desafio, que eu vou ensinar bem rapidinho pra vocês, clica lá em cima em loja de itens do Fortnite, clica aqui embaixo em Apoiar o Criador e usa o código GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais e que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando na loja, beleza? Tamo junto e bora agora pra nossa partida. Vou ensinar vocês como fazer agora. Vamos lá, galera. Eu já tô aqui dentro da partida. Basicamente, você vai ter que cair em algum local, não tem local específico, tá? Pra você tá encontrando esse fortátil. Eu vou mostrar pra vocês como que faz ele e simbora. Vamos lá. Lembrando que os fortátils, fortáteis, os fortátil, o fortátil, né? Ele aparece no chão. Eu nunca encontrei ele em baú, eu sempre encontro ele em saques de chão. Tô aqui andando mó de boa e do nada encontro ele no chão. Quando eu encontrar, vou voltar ao vídeo e vou mostrar pra vocês. Aí, galera. Acabei de encontrar aqui, ó. Fortátil é esse item basicamente, tá? Que você vai precisar usar. Acabei abrindo uns baús ali. Aqui, ó. Você vai encontrar ele aqui, ele pode estar caindo no chão aqui do nada. Pode até encontrar mais pra frente, aliás. Depende de qualquer local do mapa, você pode estar encontrando ele. E, bom, deixa eu só tirar aquela printzinha, né? Pra nossa capite. E, bom, você vai pegar ele. E o que você vai fazer? Ó, o nome do desafio aqui que a gente acabou de ver aqui da semana 5 é o causa dano em oponentes até 30 segundos após usar o fortátil. 50 de dano. Vamos lá. Você encontrou um inimigo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse fortátil. Taca aqui pro lado mesmo. Agora vem, ó. Você tem 30 segundos agora pra você causar 50 de dano no seu inimigo, tá ligado? Então, no caso, vamos supor que você tenha aqui, ó. Achou o cara aqui, ó. Agora causa de... Sei lá, mano. Causa aí 50 de dano. Esse aqui é um bot, mas talvez ele até completa. Não sei se é assim que se fala. Eu acho que até tem como completar, dependendo aí do... Desse desafio. Acho que dá até pra você fazer com bot mesmo. E, bom, foi isso aí. Você já completa já seu desafio tranquilamente, beleza? Bom, é bem simples e bem fácil, tá? Só você fazer isso aí e GG, velho. Morre, amigão. Que isso? Os bots são muito fortes, tá maluco? Mas, bom, fez isso. Se você já completa seu desafio tranquilamente, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sino. E, se possível, use o código GABRIELGF na loja. Eu vou ficar muito feliz. Isso me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando aí na loja do Fortnite. Tamo junto. E agora passa aí na tela. Tá vendo a tela? Tá aparecendo aí um vídeo na direita embaixo. Abre esse vídeo. É meu vídeo lá do... Do Gabriel VR, meu canal de realidade virtual. Dá uma passada. Dá uma conhecida. Vocês vão curtir. Beleza? E quem assistir lá, depois comenta desafio que eu vou saber que você veio desse vídeo. Beleza? É nóis. Fique com Deus. Até a próxima live. Falou.